Olha só, pessoal, nesta época do ano, nós temos falado bastante sobre a questão da dengue, né, por conta do calor, do verão, aumenta-se os casos, mas também o período do verão, aumenta-se outros problemas, outras doenças também aparecem nesta época do ano. Então, pessoal, um alerta, viu, porque nós estamos no verão e nesta época do ano aumentam o risco de algumas doenças oculares, como a conjuntivite. Vamos acompanhar a reportagem que a Beatriz Benedetti preparou para a gente, falando sobre este assunto. Você já acordou com os olhos colados? Esse é um dos primeiros sinais da conjuntivite, seguido por dor nos olhos, vermelhidão e secreção. A doença, em geral, ataca os dois olhos. Pode durar de uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Em Três Lagoas, 19 pessoas foram diagnosticadas com conjuntivite. O oftalmologista Pablo Sartori explica que, após o contágio, os cuidados são simples e dá dicas de como aliviar os incômodos causados pela doença. O principal, talvez, que vai mais ajudar nos sintomas é a compressa gelada ou limpeza com água mineral gelada. Muita gente fala de soro fisiológico, água boricada. Na verdade, uma água mineral resolve e é acessível, mais barato. E o principal é o gelado. Muita gente faz a compressa gelada ou coloca na água gelada um paninho limpo e em contato com o olho para diminuir o quadro inflamatório, a dor e o desconforto. O calor não dá descanso em Três Lagoas. E os Três Lagoenses aproveitam dessa época para reunir os amigos, nas beiras dos rios ou até mesmo no balneário municipal. Mas devem ficar atentos, pois os casos de conjuntivite aumentam durante o verão. É duas grandes causas. Uma delas, no calor, o vírus, ele se propaga, se replica de forma mais fácil. E também porque as pessoas se encontram mais. O contágio pode ser por contato direto ou indireto, feito com uma pessoa contaminada. Por isso, a higiene é a principal forma de evitar a transmissão. Lavar as mãos com sabão ou álcool é essencial. E falando em álcool, nós já sabemos que ele ficou famoso durante a pandemia, sendo uma das principais formas de se prevenir contra a Covid-19. Mas, no caso da conjuntivite, a pessoa contaminada também deve se isolar? O médico explica essa questão. A Covid, ele é através da respiração. Então, através do ar, a outra pessoa pega. A conjuntivite é mais do contato mesmo. Então, ela não precisa se isolar, eu digo dentro da casa dela. Mas, tem que ter esse cuidado com a higiene, com o contato direto com as pessoas. Porém, estar com conjuntivite, em um ambiente de trabalho cheio de gente, é bom ele evitar. Porque aí, esse contato vai ficar quase difícil de não acontecer. Agora, dentro de casa, dá para frequentar o mesmo ambiente. É importante destacar que o principal tipo de conjuntivite é a viral. Ela é autolimitada. Dessa forma, não é necessário o tratamento com medicamento. Apenas com limpeza e compressa de água gelada. Mas, caso isso não seja suficiente, é importante buscar atendimento com um oftalmologista ou o clínico geral, que possa fazer o encaminhamento para um especialista. Em Três Lagoas, basta buscar uma unidade de saúde próxima à sua casa para receber o atendimento.